Pizza! É isso aí, a gente vai fazer uma pizza viva, a receita talvez mais esperada do ano. Olha, vou te falar aqui, eu já provei muitas receitas da alimentação viva, muitas mesmo, inclusive todas essas que você assistiu nesse curso, mas essa receita de pizza, assim, dá um quentinho no coração tão grande de realmente relembrar aquele cheiro, aquele sabor de leves, né? Porque nunca vai ser igual, mas lembra aquele saborzinho da pizza. Ainda mais usando exatamente esses ingredientes que a gente vai usar aqui hoje. Essa pizza aqui você pode fazer em várias, várias versões, mas eu já testei algumas e essa aqui pra mim foi definitivamente a melhor. Bora começar então? Primeiro a gente vai preparar a massa dessa pizza. A gente vai preparar usando linhaça e trigo sarraceno. O trigo sarraceno eu já lavei muito bem, já deixei de molho durante 8 horas, bastante tempo aí, pra que ele solte todos aqueles antinutrientes que a gente já sabe que não fazem bem pro nosso corpo. E já escorri também ele. A massa da pizza só leva esses dois ingredientes. A gente vai colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de água também. Vamos preparar então a farinha de linhaça. Lembrando que aqui eu vou usar no mini processador, porque pra mim é mais fácil, é muito mais rápido do que no liquidificador. Mas se você não tem um mini processador, faz no seu liquidificador mesmo, bem sequinho, que é sucesso. E lembrando também que não dá pra você comprar a farinha de linhaça pronta, porque o sabor é completamente diferente e a quantidade nutricional também é muito menor. Aqui eu tenho uma xícara de linhaça. Bora bater. E essa farinha de linhaça a gente vai colocar em uma tigela. Que coisa mais linda. Farinha de linhaça aqui, agora a gente vai preparar a outra farinha. O trigo sarraceno eu vou bater num processador. Vou colocar todo o trigo sarraceno aqui. Vai bater bem, 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 até que ele fique parecendo um mingauzão mesmo. Olha só. Essa daqui é a consistência que ele tem que ficar. E agora vamos misturar com a linhaça. A proporção dessa receita é a seguinte. Uma parte de linhaça pra duas partes de trigo sarraceno. O trigo sarraceno, essa parte que eu tô falando é do trigo sarraceno seco. E quando ele hidrata ele fica com um volume muito maior. Então é uma xícara de linhaça pra duas xícaras de trigo sarraceno. E aí se você quiser dobrar ou diminuir a receita, segue a proporção. Eu vou acrescentar um pouquinho de sal também. E a mesma coisa do ref. Se você quiser colocar algum tempero, fica a seu critério. Eu gosto de uma massinha bem neutra mesmo. Pra lembrar a massa de pizza. Bora misturar tudo isso daqui. Essa daqui é uma consistência ótima pra sua massa. Porque vai facilitar bastante na hora de você colocar na folha. Se caso a sua massa acabar ficando mais dura do que isso, não tem problema nenhum. Só que aí você vai precisar usar um rolo pra conseguir abrir a massa. Tá pronta a nossa massa. Eu quero te dar uma dica que vai fazer toda a diferença. Claro, se você quiser é completamente opcional. Quando você pensa assim, ah, amanhã eu vou fazer uma pizza. Ou semana que vem eu vou fazer uma pizza viva. O legal é que você prepare a sua massa pelo menos com um ou dois dias de antecedência. Porque aí o que você vai poder fazer? Você vai poder deixar ela fermentando fora da geladeira. Se você quiser acelerar um pouco o processo de fermentação, você pode acrescentar um pouco de kombucha ou de kefir. E aí o que vai acontecer? A massa vai ficar muito mais fácil de digerir, muito mais levinha pro seu corpo. Ela vai ficar pré-digerida, né? Porque as bactérias vão pré-digerir a massa. Além disso, ela vai ficar mais aerada. Como se fosse um fermento biológico que se usa na massa de pizza mesmo. Mas, é só uma sugestão, uma dica. Aqui a gente não vai fazer dessa maneira. Aqui a gente decidiu hoje fazer essa pizza e vamos usar a massa desse jeito que tá aqui mesmo. E a gente vai transferir a massa em folhas antiadereitas. Pra essa quantidade de massa, você vai conseguir fazer duas pizzas tipo big, assim, 12 pedaços, sabe? Bem grandona mesmo. Ou se você quiser, pode fazer em três pizzas um pouquinho menor. Eu vou fazer duas bem gravonas mesmo. E aí, um outro ponto importante... A pizza tem vários pontos, né? Um outro ponto importante é que você precisa prestar atenção em que tipo de pizza você gosta. Tem gente que gosta mais da pizza crocante, mais fininha. Tem gente que gosta mais da pizza mais fofinha, mais molinha. E aí, você usando seu desidratador, fazendo sua própria pizza, tem a possibilidade de escolher também. Se você gosta de uma pizza mais fofinha, faz uma massa com uma espessura um pouquinho maior. Se você gosta de uma pizza com uma massa mais fininha, como eu, então faz uma massa um pouquinho mais fininha e deixa um pouquinho mais de tempo no desidratador. Bora lá! Vou dividir essa massa em dois. E agora, exatamente da mesma maneira que a gente fez o wrap, a gente pode abrir com uma garrafa ou com um abridor de massa. Se você quiser, pode fazer isso só com a espátula também. Também tem essa possibilidade. Ela não tá uma massa tão dura assim. Mas eu acho que com a folha antiaderente e com a garrafa, vai ficar muito mais fácil de modelar. Bom, se você é como eu e gosta da pizza mais rústica mesmo, você não vai querer usar um aro cortador pra deixar ela bem redondinha. Mas, existe essa possibilidade. Se você quer uma pizza bem redondinha, bem perfeitinha, então você tem a possibilidade de cortar com um aro. Fica a seu critério também. Eu gosto dela mais rústica. Eu acho mais bonito, inclusive. E aí, com as mãos levemente úmidas, se você quiser, você pode ir fazendo uma... Uma mordinha nela. E agora eu vou colocar a massa na bandeja de inox. Essa massa aqui ficou mais gordinha, uma massa mais pesada. A gente vai precisar deixar ela desidratando por mais tempo. A massa da pizza é muito uma coisa de sentir, sabe? Fica de olho nela, vai vendo. Se a tua massa tá mais seca, ela vai desidratar muito mais rápido. Se a tua massa tá mais grossa, ela vai demorar mais. Tudo isso você precisa levar em consideração. Se você ficou curiosa, ficou curioso pra saber como seria fazer a massa com aro, então eu resolvi fazer ela com aro. Eu já abri e agora eu vou fazer o corte usando o aro. E aí a gente vai tirando com a mão, assim, todas as bordas. Essa massa aqui ficou mais fininha, então provavelmente vai ficar menos tempo no desidratador. 45 graus. E eu vou deixar aqui 3 horas, mas é aquilo que eu te falei. Vai olhando, vai numa molhadinha. Se você achar necessário, vira a sua massa, tira da folha antiaderente. E agora, enquanto a pizza vai desidratando aqui, a gente vai preparar o recheio da pizza, o sabor da pizza, os toppings da pizza. Eu separei um recheio que, assim, dá gosto de pizza, dá cheiro de pizza, tem o ar de pizza. Como eu falei, você pode fazer o sabor que você quiser, se você quiser colocar brópolis, aliópolis, se quiser fazer com tofu, se quiser fazer com queijo de castanha de caju, se quiser fazer do jeito que você quiser. Use a sua criatividade, a sua imaginação. Mas pra mim, pizza mesmo, tem que ter tomate, manjericão e, na maioria das vezes, cebola. Eu vou te ensinar uma maneira de você preparar todos esses ingredientes pra que ela fique ainda mais saborosa. Bora lá? Vamos fazer nosso molho de tomate? Então, não existe pizza sem molho de tomate, né? Esse é o ponto essencial da pizza. Como que a gente vai fazer esse molho de tomate vivo? A gente vai usar aqueles tomates desidratados que a gente preparou lá na primeira aula desse curso aqui. Eu deixei os meus tomates hidratando em água morna por mais ou menos meia hora. Mas lembra que eu falei? Que se você for mesmo fazer os seus próprios tomates secos, seus próprios tomates desidratados, você pode chegar num ponto que eles fiquem secos, mas não esturricados, não duros. E aí, se eles não estiverem duros, duros, você pode usar no seu molho sem precisar reidratar ele. Vou colocar, então, esses tomates no liquidificador. Como eu coloquei bem pouquinho a água, então vai com água e tudo. Pra dar um quê de molho de tomate tradicional, eu vou colocar uma tâmara com caroço. Aqui eu vou tirar o caroço. Porque o molho de tomate tradicional, eles colocam um pouquinho de açúcar, né? Dá um chão no molho de tomate. Dizem que tira a acidez, mas o tomate assim, cru, ele não é aço. Pelo contrário, ele é alcalino. E sal a gosto. Se você quiser colocar um dentinho de alho no seu molho de tomate também, pode colocar... Tudo depende de como você gosta do seu molho de tomate, né? Quer colocar orégano direto no molho de tomate? Coloca. Quer colocar um pouquinho de azeite? Coloca também. Eu não vou usar o azeite aqui, porque o azeite não é necessariamente 100% saudável. E bora bater. Vou usar uma cenoura como bio-sucador novamente pra ajudar o trabalho do meu liquidificador. A gente quer um molho de tomate que não fique nem duro, mas também que não fique muito mole, porque aí vai dar mais trabalho pro desidratador. Esse aqui é o ponto perfeito do molho de tomate. Ele, na verdade, não tá um molho de tomate, né? Ele tá tipo um extrato de tomate. É assim que fica legal, porque aí vai aderir bem na nossa pizza. Já fizemos o molho de tomate, o queixo de castanha de caju já tá pronto. E agora eu quero te mostrar como que a gente faz uma cebola pra que ela seja comestível, crua. Pra que não fique aquele sabor ardido de fundo, que é horrível, chega até a parecer uma pimenta. Tem um esqueminha, sim, e vai deixar a sua pizza sensacional. Então a gente vai começar tirando a casca da cebola. Já começou. Nossa, cara, nem comecei a cortar a cebola ainda. É por isso que tem que preparar a cebola, entendeu? Porque senão ela fica com esse negócio na hora de você comer, ainda pior. Ai, ai. Dizem que isso acontece quando a cebola é muito velha. Mas dizem também que isso acontece só com quem não se ciumenta. Sinceramente, não sei porque que acontece comigo. Acho que eu acredito mais na questão da cebola, velha. Segura as lágrimas, porque agora a gente vai cortar a cebola. Eu gosto de fatiar ela bem, bem, bem fininha pra consumir ela crua. Se você tiver uma mandolina, que é aquele fatiador, que corta bem fininho, melhor ainda. Se você tiver no seu processador, um fatiador também, melhor ainda. A gente vai cortar aqui na faca mesmo, porque é o que a maioria das pessoas tem. E a gente vai fazer rodelas bem fininhas. Beleza, depois do chororô, o esquema é o seguinte. A gente vai transferir a cebola pra uma tigela, uma tigela alta. Porque a gente vai fazer um processo que se chama cruzinhar. Cruzinhar, nada mais é do que amassar com as mãos. A gente vai cozinhar o alimento de maneira mecânica e não utilizando o fogo. E isso vai abrandar, vai deixar aquele sabor muito mais leve, aquele sabor ácido, ardido. Pra gente cruzinhar, a gente coloca um pouquinho de sal por cima da cebola, que vai ajudar no processo. E agora, mão na cebola e bora amassar bem até que elas fiquem transparentes. Eu faço isso meio assim, sabe? Que daí o cheiro da cebola não vem e daí não dá tanta vontade de chorar. E aí, se você quiser, deixa a cebola descansando mais um pouquinho, porque ela vai terminar o seu processo sozinha. Mas esse daqui você já pode ter certeza que o sabor já tá bem mais suave. Só fazendo isso. Inclusive, não só pra pizza, mas pras suas saladas, pros seus preparos, pra colocar dentro dos wraps. Essa é uma técnica maravilhosa pra você consumir a cebola. E também outros alimentos que tem esse sabor ácido, né? Como inclusive o alho. Se passou mais ou menos uma hora e quarenta. E eu já senti que a massa da pizza já tá bem legal, já tá crocante por cima. Vamos dar uma olhadinha. Essa daqui que ficou mais fininha, que é a redonda, já tá bem crocante. O que eu vou fazer? Eu vou tirar ela da folha antiaderente. Não vou virar de ponta cabeça. Eu vou só tirar ela da folha antiaderente. A mesma coisa eu vou fazer com a outra. Nessa pizza aqui, eu fiz umas bordinhas um pouquinho mais elevadas. Eu não quero que ela fique de cabeça pra baixo. Agora a gente vai rechear ela. E aí, ela já tá na posição certa. Já essa daqui, tanto faz. Você pode tanto deixar assim, quanto assim. Só que, aqui em cima tá bem sequinho. E eu não quero que fique tão sequinho. O molho vai ajudar a ele recuperar um pouquinho dessa malemolência da parte de cima da pizza. E aí embaixo ele vai desidratar um pouquinho melhor. O que a gente vai usar de recheio na nossa pizza? Molho de tomate, queijo de castanha de caju. Se você não viu essa receita de queijo de castanha de caju, volta lá na aula da Cove Crispy, onde eu ensino a fazer. Mas basicamente é castanha de caju, água, limão e sal batida no liquidificador. Olha só essa textura. Também vamos colocar cebola, que a gente cruzinhou, azeitona e tomate. E claro, um pouquinho de orégano. Bora lá. A gente vai começar com o molho de tomate. Depois por cima a gente vai colocar o queijo. Agora um pouquinho de cebola. Ou bastante cebola. Uma fatia de tomate. Azeitona. E pra finalizar, o orégano. Uau! Vou levar a pizza pra desidratar mais um pouquinho. E bora fazer a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, bora levar pra desidratar. A gente vai desidratar por mais uma a duas horas, tudo depende do jeito que você quer a sua pizza. E é como dizem, não? Tudo acaba em pizza, gente. Pra comemorar a finalização dessas 10 aulas com super receitas, bora comer uma pizza, então. Elas já estão prontas. Tcharam! Nossas duas pizzas lindas demais! Uau! Essa daqui tá bem crocante e essa daqui já tá não tão crocante. Bom, bora cortar, né? Bom, bora provar então, né? Sabia que a etiqueta da pizza é comer a pizza com o guardanapo e não com garfo de faca? Fica sabendo. Vamos ver. O cheiro tá de pizza, viu? Meu senhor! Sério. Uau! A melhor pizza da minha vida. A melhor pizza da minha vida. Ser de luz. Vai com essa pizza maravilhosa. É com esse encontro maravilhoso que a gente encerra essa etapa desse curso. Eu espero que você tenha desfrutado de todas essas receitas. Foram feitas com muito amor, com muita dedicação. Pra que você tenha autonomia usando o seu desidratador. Ou fazendo qualquer receita que você quiser. Uma alimentação desintoxicante, uma alimentação viva, uma alimentação natural. Eu desejo que você encontre a alimentação que você deseja pra si mesmo, pra si mesma. E a saúde que você merece. Uma saúde radiante. Fica o convite pra você conhecer melhor a Ser de Luz, que é a nossa empresa. Através das redes sociais a gente tem um canal do YouTube. E tem também o Instagram, arroba bel.serdeluz. Por lá diariamente eu coloco informações gratuitas sobre saúde. Eu vou amar te encontrar por lá. E se você for pra lá, me manda uma mensagem. Fala que você me conheceu através desse curso. Eu vou amar bater um papo contigo. Gratidão. Gratidão. Legenda por Sônia Ruberti